Os trabalhadores sem terra continuam aqui em uma caminhada, passaram agora pela ponte Milton Navarro e estão aqui. Segundo eles, lutando pela reforma agrária, é um movimento pacífico contra o golpe. A polícia militar está trabalhando aqui, tentando manter a ordem na via. E os trabalhadores agora seguem aqui, em sua marcha, na Avenida de Narparis, na Praia do Fórum. A polícia militar acompanha para que a ordem seja mantida. A polícia militar está trabalhando aqui, em sua marcha, na Avenida de Narparis, na Avenida de Narparis. A polícia militar está trabalhando aqui, em sua marcha, na Avenida de Narparis. Obrigado.